A dancinha, como é que é? É, mas essa é lenta, né? A dancinha é assim? É, lógico. A dancinha é bonitinha aqui. Tá. É, é isso mesmo. Léo Gin de Pádua! Sinto que a saudade maltrata Quando ouço o mar serenata Dos passarinhos cantando Lembro do meu interior Aí vem uma dor No meu peito apertando Perdido Na distância me acho Quando fecho os olhos e viajo E vou até a minha antiga morada É, em pensamento eu vejo O meu mundo sertanejo Com todas as curvas da estrada A ilha Minha ilha de balsas É tão grande, mas passa O tempo todo dentro de mim O açude com água doce e gelada Cacimba de água salgada Baixão, tabuleiro e chapada E o horizonte da serra sem fim Alô, minha ilha de balsas Maranhão Vivendo longe de você É só emoção Lembro aquele céu lindo Me olhando e sorrindo Querendo me dizer Meu filho Meu filho Imagine a lua Com a beleza sua A noite iluminando você As folhas As folhas Pelo sereno molhadas Depois pelo vento beijadas Dinheiro não compra essa riqueza Meu Deus Se não for perdido demais Ainda quero ter a paz De conviver com a natureza A ilha Minha ilha de balsas É tão grande, mas passa O tempo todo dentro de mim O açude com água doce e gelada Cacimba de água salgada Baixão, tabuleiro e chapada E o horizonte da serra sem fim Baixão, tabuleiro e chapada E o horizonte da serra sem fim Ai, ai Saudade judeia de mim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.